Dançando ula ula com a xuxinha Vamos, vamos! Mexa, mexa a cintura Ula, ula Passa a passo, ula, ula Ula, ula Mexa, mexa os bracinhos Ula, ula Vamos dançar mais um pouquinho Isso! Dançando ula ula com a xuxinha Ula, ula Ula, ula Dançando ula ula com a xuxinha Vamos dançar É! Mexa, mexa a cintura Ula, ula Passa a passo, ula, ula Ula, ula Mexa, mexa os bracinhos Ula, ula Vamos dançar mais um pouquinho Dançando ula ula com a xuxinha Ula, ula É demais! Dançando ula ula com a xuxinha Vamos dançar Olha o ritmo! Dançando ula ula com a xuxinha Ula, ula Mais uma vez! Dançando ula ula com a xuxinha Vamos dançar Eu adoro dançar Eu adoro dançar E aí E aí E aí